Fala pessoal, aqui é o Jean, eu tô com dor na perna, tô com dor no base, mas tô aqui com vocês gravando vídeo. Olha que espetáculo dessa flor que ainda não abriu. Essa daqui é varia gata, pra ela tá toda assim? Não, ela é um cacto oxigônio, eu acho o nome dele. É um equinópolis. Não é o subdenodato, é o outro. Ah tá, eles são parecidos, esse daí tem espinho aqui, né? Não é? É, machucou o dedinho? Machucou o dedinho dela, né? É, linda, 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 linda. Graças a Deus, né Jean? É tão lindo. Que espetáculo da natureza. Gente do céu! Olha que linda! Que espetáculo! Olha que abertura de flor. Olha que lindeza de flor. Muito espetacular. Que linda! Que linda, né Jean? É! Que maravilha! Coloca tua mão aí, abre tua mão assim. Que lindo, né? É. Então olha pra cá, olha aqui o pessoal. Então pessoal, olha que lindo. Bonito, né pessoal? Que espetáculo, né? É. Tchau, já tô indo pessoal. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.